O novo chefe do DCT, Departamento de Ciência e Tecnologia, General de Exército Schons, passou o dia no Instituto Militar de Engenharia. Ele foi recepcionado pelo comandante do IME, General de Divisão Luiz Henrique. A vinda pela primeira vez ao IME como chefe do DCT, faz parte da série de visitas a unidades da guarnição do DCT no Rio de Janeiro. O general participou da formatura dos alunos e oficiais. Durante a cerimônia, o comandante do IME acentuou a importância da visita do General Schons. Temos a oportunidade no dia de hoje, um dia especial para o Instituto, de mostrar ao nosso chefe o que nós somos, o valor de nosso pessoal. General Schons, o senhor tem em forma aqui militares valorosos, do corpo decente, do corpo administrativo, todos empenhados na formação do nosso engenheiro militar. Depois, os oficiais e coordenadores foram apresentados ao general Schons, que em seguida participou de uma reunião ao lado do general de divisão Glaucio, vice-chefe de material do DCT, general de divisão Braulio, vice-chefe de tecnologia da informação e comunicações, e general de divisão Prado, vice-chefe de ensino, pesquisa, desenvolvimento e inovação do DCT e antigo comandante do Instituto. O general Luiz Henrique falou sobre a estrutura e a metodologia de ensino e o desempenho dos alunos. Mas nada melhor do que visitar as instalações e conversar com professores e alunos. O general Schons conheceu os laboratórios, onde pôde ver, por exemplo, os testes com viga reforçada com fibra de carbono. Os robôs industriais utilizados em aula e em pesquisas, além do supercomputador usado em defesa cibernética. O general também conheceu outras instalações e os projetos desenvolvidos pelos alunos. E ainda ouviu as diferentes experiências deles no intercâmbio. E a gente teve uma grata surpresa assim que chegou a descobrir que a Ryerson é uma faculdade de extrema relevância lá nos Estados Unidos, é considerada Harvard do Sul. E lá a gente teve a oportunidade de trabalhar num projeto chamado ASTON. É um projeto que trabalha com drones autônomos de alta relevância nos Estados Unidos. Eu me sinto muito satisfeito ao final dessa minha visita, por tudo que vi e ouvi aqui. Confirmo a minha expectativa de conhecer, porque esta é a primeira vez que venho com esse intuito de visitar as instalações, verificar as atividades desenvolvidas, particularmente as atividades de ensino e pesquisa. E aquilo que eu vi e ouvi aqui me deixou plenamente satisfeito. O IME é a escola do departamento, é a escola. Existem outros institutos, mas a grande escola do departamento é o Instituto Militar de Engenharia. E não apenas do departamento, é uma das grandes escolas do Brasil. E aí E aí E aí